Oração de Proteção das Mães Ó Deus, nós te louvamos e pedimos a tua bênção sobre as mães. Nós te agradecemos por aquelas que nos deram a luz com sofrimento e nos amam, que nos alimentaram com seu seio e nos ninaram até dormimos no calor e na segurança de seus braços. Nós te agradecemos pelo seu amor, incansável e por suas orações sem palavras. Damos-te graças porque elas nos seguiram, embora sofressem através de nossos erros e nos trouxeram de volta. Nós pedimos que nos perdoe, se com um egoísmo inconsiderado. Nós desfrutamos de seu amor como direito nosso, sem lhes dar ternura pela qual elas ansiavam como única recompensa. E se temos o tesouro que é uma mãe, ainda convida, que possamos fazer por sua fraqueza, aquilo que ela fez pela nossa. Deixe o seu amém nos comentários. Ajude o canal da oração curtindo o vídeo e se inscrevendo. Novas orações para você todos os dias.